Graças e Pai, meus amados queridos irmãos, vamos ler a palavra hoje, Salmos 34. Louvai ao Senhor de todo o tempo, o Seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará ao Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão, e agradecer ao Senhor comigo, juntos exaltamos o Seu nome, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, olharam para Ele e foram iluminados, os Seus rostos não ficarão confundidos, clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas suas angústias, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, dos que o temem e os livram, prova e veja que o Senhor é bom, peraventurado o homem que nele confia, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem, os filhos dos leões necessitam-se sobre fome, mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta, vinde meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor, que é um homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu cama, afasta o Senhor estar contra os que fazem o mal, para descarregar da terra a memória deles, os justos clamam e o Senhor ouve, nos livra de todas suas angústias, perto está o Senhor, os que tem coração quebrantado e salva os contritos de espírito, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas, ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra, a malícia matará o ímpio e os aborrece os justos serão punidos, o Senhor resgata a alma dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será condenado, Jesus Cristo está falando nessa palavra salmo, nós temos que louvar o Senhor continuamente, nós possamos glorificar o Senhor, aleluia, agradecer o Senhor, buscar o Senhor, buscar o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, provai e devide o Senhor que é bom, o aventurado homem que nele confia, temos que confiar o Senhor, que podemos temer ao Senhor, pois santos, pois nada tem falta algum aqueles que o temem ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos do Senhor estão sobre todos nós, que clamamos a Ele, que buscamos a Sua face, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para descarregar da terra a memória deles, os justos clamam ao Senhor, os justos clamam ao Senhor, livre de todas as angústias, que Deus está conosco, que possamos clamar a Ele, a Ele, o Santo dos santos, que Ele quebra todas as angústias que estamos passando, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra todas, Deus livra todas as aflições que estão entre nossas vidas, aleluia, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado, aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, que Jesus Cristo nos abençoe, em nome de Jesus, que Deus possa nos fortalecer na Tua presença, que nós possamos quebrar as barreiras pelo nome do Senhor Jesus, possamos ser sarados, curados, pela honra e glória de Jesus, louvado seja Deus, que Jesus Cristo venha abençoar cada um dos irmãos, aleluia, aleluia, glória a Deus, que Deus nos abençoe, meus irmãos, graça e paz, amém e amém.